E hoje é o dia do signo mais legal do zodéaco. Por quê? Porque é o meu signo. Não me acho. Realmente eu gosto de ser geminiano. Eu gosto de tudo que o geminiano traz para a nossa vida. E até as coisas que são ruins eu acho que a gente tem consciência, por ser muito racional, de que a gente pode melhorar. Então no fundo, no fundo eu acho legal ser geminiano, sabe? Se você escuta muito aquela história de a geminiana é muito bipolar, muito amor e não sei o que, assiste esses vídeos que você vai entender que também não é tão assim. A gente é que gosta de mudar, porém a gente gosta de mudar de novo aí logo. Já fica bom de novo. Você tá me entendendo? Não tá entendendo. Eu vou chamar daqui a pouco uma geminiana típica, minha amiga Ludmilla, que é amiga de 350 anos. A gente faz aniversário no mesmo dia e vamos falar um pouquinho das geminianas pra você, tá? E aí você faz aquele rolê mesmo de sempre, você tá cansado de saber. Desde o primeiro signo. Gostou do vídeo? Tem a tal da seta torta, de arrumar. Compartilha, manda pros seus amigos que são de gêmeos, pras pessoas da sua família. Enfim, fala pra todo mundo viver, pra entender um pouquinho. Você pode usar isso, a seu favor. Querido, você não tá me entendendo? Manda pro crush. Olha, saiba com quem você tá lidando. E aí as partes que você discordar, você fala, mas isso que ela fala eu não concordo não, tá bom? Pra ele poder entender também que você não é uma coisa só, porque ninguém é só de gêmeos. A gente é gêmeos com ascendente, com a lua, com o mapa astral inteiro, entendeu? Então vamos combinar. Combinar não, começar. Beijo, bora. E de mamão, e de minha vida, e de buco. Isso é ser de gêmeos, já começa assim. Amiga da minha vida. Oi, meu amor. Você consegue tirar seu telefone? Ah, na minha testa eu não tô querendo mostrar. Não tá querendo, é tudo friamente calculado. Não, amiga, eu fiz uma cagada no meu cabelo ontem. Você? Não ia dar tempo de consertar. Você que consegue. Mas você sempre faz tão bem seu cabelo. Pra poder explicar aqui, você de casa, Geminiana é um bicho que faz e acontece. A gente resolve tudo nessa vida. A gente poderia ter todas as profissões, se a gente quisesse. Uma delas, que a Ludmilla tem, a parte de tudo que ela já faz, que são 357 coisas, ela pinta o próprio cabelo, ela faz o próprio loiro. Sempre fez muito bem. Não sei o que aconteceu ontem, que deu ruim. Deu ruim. Enfim, eu vou consertar depois, mas não ia dar tempo. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu não posso parecer com esse cabelo. Aí o meu irmão me prestou uma peruca, que ele usou no carnaval. Eu falei, vai, é ela mesmo. Mas tá maravilhosa essa peruca. Vai, linda essa peruca. Meu Deus do céu. Não me apaixonada. Não, se você não... Acho que eu tô manguida. Acabou, 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 acabou o cabelo. Ô, se você não falasse que é peruca, eu nunca ia saber. Então, por isso que eu tô aqui, ó. Não aparece muito, tem a raiz. Isso, assim. Eu tô aqui no quadro, assim. Por quê? Porque a Geminiana é muito atenta aos detalhes, a gente é muito racional. Então a gente consegue armar tudo, é firiamente calculado no nosso cérebro. Porque a gente quer o quê? Conquistar o mundo. Me conta, amiga. Fala tudo que a gente é de gêmeos. A gente é muito parecida, né? A gente é do mesmo dia. Apesar de que esse ano você teve um negócio aí, que você esqueceu a data do meu aniversário. Socorro, alguém insere esse vídeo. Amiga, hoje é seu aniversário. Ela falou, não, né? Você tá me zoando? Você tá falando sério? Eu falei, eu deveria estar zoando. A Ludmilla faz aniversário no mesmo dia que eu. Mas a gente é muito isso, né? A gente é muito feliz, né? A positiva. Até quando uma coisa ruim acontece, a gente pega aquilo e transforma numa coisa boa. Tenta te falar alguma lição. A gente quer tudo ver um lado bom daquilo e pra que aquilo serviu na nossa vida, não é? É. Tem gente que pode achar que às vezes são um pouco de frieza, porque não entende. Entenderam? Amiga, a gente é a Elza. Libre estou. Libre estou. Do... No momento sobre ele. Libre estou de você. A gente é. A minha irmã fala, querida, você não tem um coração, você tem um cubinho de gelo. Mas a gente é legal, no fim das contas. A gente é mal interpretado, não é? Isso é verdade. E às vezes também a gente fala muito sincero, muito prático. O povo acha que a gente é grossa, não é isso? Exato. É excesso de praticidade e de eficiência. Todas as pessoas de gêmeos que eu conheço, a maioria, são assim, leves. Não fica guardando coisa. A gente se tem um problema, a gente daqui a cinco minutos já esqueceu. Eu nem lembro mais de qualquer problema. Você não sabe o que eu passei esses dias, uma pessoa falou alguma merda minha há um tempo atrás. E eu encontrei a pessoa, esqueci a merda que ela falou e fiquei tratando ela bem. Aí depois a pessoa até estranhou, ficou tipo, nossa, ela está me tratando bem. Porque eu falei, porque eu esqueci o que você falou, gente. Mas a gente tem esse problema, a gente não guarda muito, não. Eu acho isso uma coisa ótima. O que você acha que tem de gêmeos que você não ama muito? Hum, ai, isso é muito chato, assim. Isso é uma coisa que eu trabalho e nem porque eu acho que o signo é um guia muito pra você se conhecer, pra você se entender. Até porque a gente é o signo da mudança, né? A gente adora mudança. Exato. Eu estudei astrologia há cinco anos atrás. Estudei mesmo lá. Uma das outras 1350 coisas. E não estudei muito a fundo porque no meio daquilo eu enjoei, né? Claro. É gêmeo e mano. A gente nunca tem menos coisa não, bem. E uma coisa que eu trabalho é a minha inconsistência. A minha inconsistência, ela pode ser emocional, por exemplo. Porque eu tô gostando muito de uma coisa, aquilo tá ótimo. Daqui a pouco aquilo perde o interesse. De repente, não tem mais graça. E aí você, ah, vou fazer outra coisa. A gente só não tem isso com o marido. Graças a Deus. Graças a Deus. É. Ele nem acredita até hoje que isso está acontecendo. Uma coisa que eu acho negativa da gente é que a gente é um pouco impaciente, né? Quando a gente olha de uma situação, a gente faz assim, 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 assado. Porque é um cérebro que não para, né? Então quando a pessoa tá vindo com bolo, a gente já comeu o nosso bolo. Tá comendo o próximo bolo. E aí quando a pessoa tá com o bolo um pouco lento, a gente fica assim, ó. Vamos, querida. Faz esse bolo, querida. A cabeça tá olhando o negócio, mas a cabeça já tá lá nas outras coisas que você quer fazer. Fico esperando só a coisa resolver e falo vai dar tudo certo, não vou sofrer. A tolerância. É isso, isso é uma coisa que eu tenho praticado muito. Outra coisa, a gente fala pra caralho. Mano, a gente fala mais que o homem da cobra. Eu não sei nem porque o homem da cobra fala isso que o que ele fala, mas a gente fala muito. Sabe que eu tenho feito um exercício que tem me ajudado muito, amiga? Eu quero falar alguma coisa e aí eu falo dentro da minha mente. Eu falei, mas eu não externo. Ah, mas dependência não é o outro. E guardo pra mim. Eu tenho guardado tanta coisa pra mim que eu não sei o que vai acontecer. Acho que um dia eu vou explodir de palavras que eu tô adicionando dentro do meu coração que eu não tô falando pra ninguém. Agora, a gente não é muito doidinho? Eu gosto muito de ser maluca. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Isso é uma coisa muito dogeminiano, né? Eu acho que essa coisa do humor é muito forte pra gente. A vida tem que ter humor, senão a vida não tem a menor graça. Ah, mas pera. Quando a gente também, ó, resolve também ficar, acabou também, né? Eu de mau humor, eu não falo comigo mesmo. Eu fico insuportável, mas eu me permito. Eu me permito ficar de mau humor, eu me permito viver luto, porque ninguém é feliz o tempo inteiro. Que isso fique bem claro. O povo me encontra, acho que eu vou chegar na farmácia e falar E aí, remédio pra dor de cabeça, valendo! Não, gente. Ninguém é feliz o tempo inteiro, nem a gente que é de gêmeos. Você se acha bipolar, amiga? Porque todo mundo diz que a gente é bipolar, que a gente muda, tipo, que a gente acorda bem. E aí, dá 10 minutos, a gente tá de mau humor. Eu não acho. Ah, eu acho que talvez eu fui mais, assim, há um tempo atrás. Sem motivo? Sem motivo você mudava de personalidade? Mudava, mudava. Eu era bem constante. É aquela coisa que eu te falei, bem constante. Talvez eu ainda seja assim, um pouco. Porque agora eu lembrei que as minhas reclamações do meu marido faz. E a gente também pensa muito, né, amiga? Nossa, eu tô cansada de tanto pensar. Às vezes a cabeça parece que vai estourar, assim. Meu Deus, eu comecei a meditar de tanto que eu penso. Eu esqueço tudo, porque eu não consigo registrar. Tem coisa que vocês lembram daquele dia? Eu falo, não lembro não, amor. Eu já pensei tanta coisa depois daquilo que não teve espaço. Eu tive que apagar esse momento lindo. E outra coisa também que é muito bonita de dizer, assim, bem modéstia à parte, mas somos bem inteligentinhos. Tá escrito aqui, inteligente. Não fui eu que falei, eu só me sinto, alô. Porque a gente realmente é muito antenado, muito atento às coisas. Não é que a gente... Entendeu? A gente é apenas... Vou falar agora de artistas, pessoas, personalidades famosas, que têm o nosso signo pra gente dizer o que a gente se identifica com aquela pessoa. Vou começar com ela, a musa morra de gêmeos. Se alguém tivesse que definir quem é de gêmeos, Ivete Sangalo. Fim. Não preciso dizer mais nada. Gente, ela é alegria. Não tem como você pensar na Ivete e já não querer sair dançando, rindo. Ela é a própria. Ela é a própria alegria. Outra pessoa que é muito de gêmeos, isso a gente vai se identificar, Maísa. Quantos anos você tem? Cinco. Cinco anos e eu que posso... Eu tinha seis. Maísa? A Maísa é pequenininha? Ah, você não tá... Gente, eu não moro no Brasil. Então, meninas, tuto pão, como vocês sabem, eu não moro no Brasil. Ah, é verdade. É uma que cantava no Raul Gil? Isso. Olha aquilo ali. Minha mãe que falava dela pra mim. Criança geminiana louca, já com três anos, já na labuta, já trabalhando desde cedo. Já muito aqui pro mundo. A gente nasce pronta, a gente tá sempre aqui. Vamos lá, valendo. A gente tá aqui, ó. E outro dia, Maísa, tweetou um negócio que é muito verdade. Isso acontece com o geminiano. A gente tá falando sério e o povo tá achando que a gente tá sendo irônico. Ai, é verdade. Saco. Tá achando piadas. Angelina Jolie. Ai, mas é lógico que ela é gente... Aquela mulher é muito inteligente. Gente, ela é muito... E o que é charmosa? Ela é o charme em pessoa, tipo a gente. Eu fico imaginando. Na vida pessoal, será que ela é tão contida assim? Será que ela é assim o tempo todo? Ah, que ela deve ter algum ascendente em virgem, uma coisa mais... Será que ela é meio porra louca? É. Aquela coisa do geminiano, falante. Ela não tem isso. Como que? Ela é de gêmeos em casa. Ele é de gêmeos, mas ele também tem uma coisa mais aqui, ó. Meio angelina. Mas em compensação que ele tem a genialidade, o foco, o raciocínio, a inteligência de gêmeos. Estamos bem representados. Fala aí. A Marilyn Monroe não é de gêmeos? É, meu amor. O charme em pessoa, o carisma. Outra coisa que a gente também tem. Carisma, né? Não tá faltando. Tem uma frase sua que você fala, ah, meu amor, ganha no carisma. Eu amo quando você fala isso. As pessoas realmente têm que entender que tem coisas que não estão com essa moral toda. Não vale a pena. Entendeu? E carisma é muito mais importante. É porque, na verdade, é uma coisa que vem de dentro. É você conseguir passar algum sentimento bom, uma coisa legal, sabe? Quando eu digo ganha no carisma, não é porque eu tô me achando a carismática do rolê. É que eu acho que tem coisas que a gente consegue ganhar mesmo com o coração. Porque chega uma hora que você pode estar num dia que não tá tão lindo, o cabelo não tá tão maravilhoso, você não tá se sentindo externamente incrível. E aí você ganha com o de dentro, que no final das contas é a única coisa que realmente vale nessa vida. É o que você leva aqui. E a gente tem que lembrar que quem nós somos mesmo é o que conta. É a vibe, é a energia, é o que sai daqui, ó. Não só o que tá aqui no estático. Vale também? Vale também. Mas não tá tendo esse aí? Ganha no carisma. Ganha no carisma. Eu amo essa frase. Ai, amiga, obrigada, tá? A melhor pessoa que escolheram pra falar sobre gêmeos era você, porque eu te conheço tanto com a palma da minha mão. Ah, pois é. É quase que olhar no espelho. É quase que olhar no espelho. É só porque às vezes é chato mesmo. A gente às vezes é um... A gente se passa. Às vezes a gente não é tão legal. Mas tudo bem. E quem é perfeito o tempo inteiro? Nem queremos ser? Não queremos. Então é isso. Comentou aqui? Comentou? Comentou que você gosta do signo? O que você acha que é legal? O que você acha que não é? Comenta, manda pros amigos. E aí a gente se encontra no próximo signo. Beijo. Tchau. Vou terminar triste só pra fingir que eu sou geminiana e fiquei bipolar. Eu não sou bipolar, mas eu vou fazer agora. Ai, que saco. Vamos embora. Eu não aguento mais o negócio. Desinteressei. Tá querendo? Não tá pra gravar outro canal? Não tem que ter só signo? Não pode mudar agora? Isso é outra coisa? Ai, muito choço. Tem que entender.